Os 14 estudos característicos que compõem o penúltimo capítulo do método do Jean-Baptiste Arban são peças obrigatórias no repertório de todo o trompetista sério. Aqui vamos utilizar o método de solução de problemas que é usado nos mais diversos anos do conhecimento. Vamos quebrar um grande problema em diversos pequenos problemas. Então vamos dividir o primeiro estudo em diversos pequenos trechos e vamos concentrar nossa atenção nesses pequenos trechos. Vamos também dividir o tempo ao meio. No primeiro estudo Arban pede a velocidade de 96 bpm. Vamos começar com 48, crescendo de 12 em 12, ou seja, 48, 60, 72, 84 e finalmente 96. Da mesma maneira que temos utilizado em outros exercícios aqui do nosso canal. É necessário ter muita paciência, muita diligência, muito cuidado com cada pequeno trecho. Muita atenção à dinâmica, aos estacatos, às notas ligadas e aos assentos. Se você se acostumar a estudar assim, terá mais facilidade nos estudos de peças complexas daqui para frente. Muita atenção à dinâmica, aos estacatos, às notas ligadas e aos assentos. Muita atenção à dinâmica, aos estacatos, às notas ligadas e aos assentos. Muita atenção à dinâmica, aos estacatos, às notas ligadas e aos assentos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.